Beleza pessoal, então já vou testar ele aqui, esse meu iBeacon aqui, olha só, é que aqui nós estamos com uma tela, vamos ver se vocês conseguem enxergar agora, então olha só, olhem bem para a parte lá, na parte superior, estão vendo lá? Vamos clicar em notificação aqui, certo? Então olha só pessoal, deverá aparecer lá em cima, olha aqui o iBeacon, estão vendo lá em cima que apareceu? Olha só que legal, então se eu descer aqui, eu estou aqui no caso aqui, estou no Android, aliás no iPhone, então se eu descer aqui, o que vai acontecer? Vai ter aqui, está aqui, está vendo aqui? iBeacon, estamos no escritório do Neri, ele vai abrir essa página, está certo? Então ele, claro que depois que tu clicar ele some, ele já não aparece mais, mas veja que funcionou perfeitamente, está ok? Até vamos fechar ele aqui de novo, vamos voltar aqui, voltei, vou clicar aqui em notificação aqui de novo, olha lá, está vendo lá? A iBeacon aí tu pode clicar, certo? Nele lá, vejo que ficou até o sinalzinho aqui, estão vendo? O sinalzinho dele aqui, então aí você sabe que tem uma notificação. Bom, uma coisa importante, tu clicou aqui, poderia aparecer, então informações do local, se fosse um museu, ou de um produto, ou de uma promoção, então tu poderia estar mostrando essas informações aqui na tela, está ok? Bom, o que a gente poderia fazer para de repente melhorar um pouquinho esse código aqui, ao meu ver? Veja que quando a gente entrou aqui, a notificação que aparece lá em cima, olha lá em cima, parece um iBeacon, estão vendo lá? Vai aparecer um iBeacon lá em cima, certo? Dessa notificação, está vendo lá, iBeacon, por quê? Por quê? Por que apareceu iBeacon? Porque ele pegou aqui, esse nome aqui, eu esqueci de passar um título aqui, então a gente pode vir aqui, notificar.title, então botamos aqui um título, né? Tipo, vídeo aulas, Neri, avisa, né? Aí poderia ser alguma coisa assim. Outra coisa que no fim das contas a gente poderia também adicionar, vamos botar um memo aqui agora, vamos botar um memo aqui, e aqui vamos, aqui junto aqui, a gente pode colocar o seguinte, além do título, a gente poderia vir aqui, e vamos dar um memo1.lines.clear aqui, para a gente limpar, e também vamos dar um memo1.lines.add, e daí a gente pode estar adicionando exatamente aqui em esse local, essa minha variável ali, certo? Assim eu consigo ficar com um pouquinho mais aqui de informações, vai melhorar um pouquinho aqui para nós, certo? Vamos acessar aqui para vocês verem, opa, vamos acessar aqui para vocês verem, então, eu vou apagar esse cara aqui, eu vou, primeiro eu vou sair dele, e agora eu vou apagar ele aqui, ó. Pronto, não tenho mais ele aqui, certo? Agora é só aguardar, então, a finalização e testar. Beleza, aqui, já chegou, vamos clicar em notificação aqui, agora presta atenção, pessoal, olha lá em cima, ó, está vendo lá? Vídeo aulas, Neri, avisa, estão vendo lá? Olha lá, que legal, então, o que aconteceu? Apareceu a minha notificação lá em cima, certo? E eu clico aqui, estamos no escritório do Neri. Que beleza, hein, pessoal? Realmente, muito interessante mesmo, essa questão aqui da notificação. Já vamos, de imediato, já testar ele também no iPhone, certo? Vou pegar aqui o 32 bits aqui, já vamos testar ele também aqui no iPhone. Vamos rodar ele aqui. Já liguei aqui, então, o iPhone aqui, estou com ele aqui, já aberto. Só aguardando, então, a instalação para a gente poder, então, mostrar isso aqui para vocês. Veja que está passando, está fazendo o deploy, só aguardarmos. Opa, deu um erro aqui. Vixe, Maria, peraí. Não consigo conectar com o Mac no target plataforma. Não conseguiu. Bom, deu um erro aqui. Não tem problema, vamos decifrar o que aconteceu aqui. Acerto. Então, pessoal, é o seguinte, ele não conseguiu. Ah, já sei o que é. É que, você lembra que nós tínhamos um cara aqui chamado Project 1 iBeacon, né? Você lembram disso? Então, ou eu renomeio esse cara aqui, certo? Project 1 iBeacon para funcionar no Mac. Ou eu tenho que ir lá no Mac e mudar lá no bundle lá. Você lembra que a gente tinha mudado, né? Então, se a gente acessar o VNC aqui... Onde é que está o VNC aqui? Vamos acessar aqui o VNC aqui. Estou acessando o meu Mac, né? Ah, vou ter que acessar aqui a conta de novo, porque isso aqui era de ontem ainda, ele perdeu a sessão. Ou a gente vai ter que mudar aqui, certo? A gente vai ter que fazer toda a mudança aqui. Veja que aqui está Project 1, né? Então, a gente teria que mudar esse cara aqui também. E daí teríamos que mudar o Provision. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, porque como eu já ensinei isso para vocês... Então, eu vou botar aqui um Project 1 iBeacon. Pronto. Deu para a bola, certo? Só para ser o mais prático possível aqui. E vamos rodar agora. Vejam que já passou, né? Já melhorou aqui, já aqueles erros que tinha antes já não aconteceu. E agora é só a gente aguardar. Beleza, foi aqui. Então, deixa eu mostrar aqui, então, na tela aqui do... Uai, não estou conseguindo visualizar aqui a tela do meu iPhone. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Uai, não está aparecendo aqui. Bom, não estou conseguindo abrir a tela do iPhone, mas já abriu aqui. Eu já vou testar ele aqui. E com isso, então, já está funcionando aqui para o Android, para o iPhone, essa nova questãozinha aqui. Ok, pessoal? Então, beleza? Obrigado. A próxima videoaula já continua. Até mais e tchau.